O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? O que é que tá no brinde, meu filho? Legenda por Sônia Ruberti